Fala galera, beleza? Como é que vocês estão aí? Bom, voaço horas para mais um vídeo do canal CWAS exclusivo de CM0102 E é o seguinte galera, continuando aqui a saga do Fenerbahçe Não esquece de deixar o seu like e a sua inscrição para ajudar o nosso trabalho e o nosso canal Bom, cheguei aqui agora na décima temporada Vou fazer uma retrospectiva Aliás, eu vou conseguir resumir bem O Turco é nosso Turco é nosso, ninguém segura Tática que eu estou usando Que eu estou usando nas últimas três temporadas Iodine possuída Aliás, a passada A passada eu usei a Criativa, eu acho Deixa eu ver se dá para ver aqui Não, acho que é isso mesmo Usando bastante, então a Iodine possuída Campeão invicto Nessa temporada Foi a primeira vez que eu faço isso aqui no Turco Sayaj Manete, cara Quebrou Ele não quebrou o recorde, cara Daqui do campeonato Fez 53 gols Mas Ele bateu o recorde pessoal dele O Homem Bomba está absurdo 83 gols 21 vezes o Homem do Jogo O EFA Porra, cara Que temporada que a gente está fazendo na UEFA, velho Conseguimos meter 3x1 no RB Leipzig em casa Fora a gente empatou Empatei com a Jovem fora Porra, peguei o Manchester United, velho Tubei logo 4x1 Dois do Homem Bomba Jogo de volta 2x1 em Old Trafford Peguei o Dortmund Fora de casa Ganhei de 1x0 Falei Puta que pariu, mano Estou na final, velho Agora é só controlar Só segurar lá, mano Aí vem aqui, mano Estou 2x1 em casa O Old e Erling Haaland, cara No último minuto, meu irmão Cara, pensa um cara que ficou louco aqui Eu até parei de jogar Parei de jogar só pra fazer o... Eu não acréscimo essa porra Só pra fazer o vídeo aqui mesmo Mas assim, ó Vamos lá Eu vou estipular algumas metas, tá? Eu vou tentar agora, cara Ser campeão 3x seguidas da UEFA A hora que eu for 3x campeão seguida da UEFA Eu vou sossegar com esse save Aí eu falo, beleza Atingir o objetivo Meu outro objetivo Pessoal É pegar o Saia de Maneche, ó Ele tá com 591 gols Deixa eu ver quantos anos 27 Cara, pelo menos chegar a mil gols aí com ele Acho que mil golzinhos eu consigo 400 Dividido por... 400 dividido por 8 Ah, vai dar aí uns 5, 6 anos ainda 5, 6 anos ele deve estar com 33, 34 Acho que dá pra chegar nos mil golzinhos com ele Beleza? Vamos lá Como é que tá nossas estatísticas? Vamos lá Financeira Bom Tirando leite de pedra ainda, né? Apesar de que agora Eu consegui Que o time aumentasse 16 mil lugares Então isso já tá ajudando muito aqui nessa parte De receita, né? Vou mostrar alguns números aqui Que me chamaram a atenção Nessa temporada Nasce o Univar Fez uma belíssima temporada Ele rendeu muito aqui na ponta direita Cara Esse lateral de esquerda aqui Eu acredito que seja o regem do Marcelo Apesar de que eu não vi que ele tem Ele não tem essa daninha espanhola Cara, 15 assistências Até passaram ele deu 13 Lateral, hein? Regem do Daniel Alves 12 assistências Já já ele vai ganhar também aqui A cidadania turca Vamos lá Texuz Alba Cara Eu Eu admito vocês que esse cara me surpreendeu, tá? Ele tá jogando de Meia Ou de médio defensivo 12 assistências 15 gols Nessa temporada aqui, olha Ele foi muito bem também Mas eu reparei Todo meu time esse ano Subiu a classificação média, cara Esse cara eu me joguei muito Minha pior contratação Que decepção O Soto não Esse aqui, cara É o regem do Modric, ó Reggem do Modric Os oito assistências Eu intercalei ele nessas duas posições Eu intercalei ele nessas duas posições Ele deixou a alma Eu intercalava aqui Suyuko, cara Me ajudou muito a fechar a defesa Muito mesmo Pode ver, ó Tomei 31 gols No ano inteiro No campeonato turco 13 O restante foi entre a FA turca E o europeu, né Deixa eu ver O regem do CR7, cara Tá me decepcionando um pouco A demora pra Pra ele Subir Eu tô com ele aqui no treino, ó No treino específico Pra atacante, ó Tá indo certinho Eu tô aqui, cara Com as categorias de base Já no total, também As condições de treino E também, cara Com preparadores físicos De ponta Preparadores físicos de ponta, cara E ele não sobe ali por nada, né Bom, mas enfim Vou parar por hoje aqui de jogar E vou focar aqui Pra tentar ganhar três títulos seguidos Com o Fenerbahçe, tá Muito obrigado pela sua visualização Até o final desse vídeo Se você não é inscrito Se inscreve Deixa o seu like Ajuda a gente Ajuda a manter o Semi Vivo E vamos que vamos, galerinha Tamo junto